Hum, hum, que delícia! Nossa, o pescador amador chegando de novo aqui, no mangue, olha, olha quem veio, olha, 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 olha. Limar, oi! O que é que nós vamos fazer? Pegar a ostra. Nós vamos tirar com as ostrazinhas pessoal, para nós saborear com limão. Hein, ao vivo! Olha o que você vai fazer essa. Dá para experimentar essa aí? Não, deixa eu pegar a maior. Vamos pegar as maiores logo. A maiorzana que é mais gostosa, não, essa aí é bem pequenininha. Não, mas dá para levar. Dá para levar? Não. Nós vamos saborear com limão pessoal. Hein? E acompanha o vídeo pessoal, depois vamos fazer um banquete, para você aí ver como é gostosa o ostrazinha com limão. Hein? É uma delícia. Vamos tirar ali, olha, naquele canto. Tem pouca que já está no final da safra, aí nós vamos tirar, porque se não vai chegar, tem sim, vai chegar o inverno, aí ela morre tudinho, com água doce. Então vamos aproveitar logo, enquanto tem. Isso, isso, isso. E acompanha o vídeo pessoal. Vai, vai. E eu vou começar por aqui. Olha o tamanho dessa. Eu digo que o de mano não tem coragem não de comer o ostrazinha com limão não, tem? Natural. Como? Homem. Homem. Aí nós vamos ver já, já. É cozida? Cozida não, é crua. Trabalho sim. isso aqui hoje é marisco né é dos mariscos olha o que tem olha o tamanho dessa malvada parece uma chinela olha que bichona grandona hum que maravilha essa eu vou comer com limão já já pessoal não saia daí pessoal vocês vão ver é para vocês aprenderem como é que abre também a osta e come com limão é só isso aqui a minha editora adriely adora viu a vimara é só eu tenho que abrir para ela aí pessoal arruma de aratu pessoal como são curiosos como são curiosos olha querendo ver o que eu tô fazendo e arruma pessoal aqui tem muito né e aí 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 ó pessoal de mar já tá limpando ali nosso banqueiro e aí e aí Escorradinha para tirar a lama e depois elas estão meio sujas e o pessoal quer tirar perto da lama, mas nós vamos limpar elas, olha, ela fica limpinha, olha, cadê o limão? Aqui, hum, baquete, limão, beijo, que é isso, hum, que é um negócio de risar e não é comigo, não é de novo, acho que é uma sucuri, olha a garçazinha ali, pessoal, vamos começar o banquete agora, corta o limão de mar, corta, o limão de mar, nem cortou o limão ainda, corta aí limão, eu vou abrir as outras, olha, pessoal, se não souber abrir, não faça isso em casa, eu peço a alguém que sabe, porque é perigoso, de pedro intensa de busca pela hosta, cinco da tarde, passei muito tempo procurando essas hostas para nós, três horas da manhã começamos aqui, nem tanto, olha, olha pessoal, que delícia, olha, Olha uma pingada de limão. Olha uma pingada de limão. Vai pra tu. Vai que essa ai é vai que? Vai. Não tem nada de negócio. Deixa ele ser nojento. Deixa eu ver. Parece que caiu uma fechinha aqui. É só o de mar parece que tá com medo de comer a bicha. Ele disse que ia comer né. O vale? Bora. O vale fazer cara feia. Vale não. Com medo. Olha ali. Eu tô vendo. E tá sendo filmado também. Hum. Hum. Que delícia. É bom. Azedo. Essa tem limão. Hum. Hum. Cadê o limão? Que coisa. Olha. Hum hum. Maravilha. Hum. 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 Ah, que delícia pessoal. Eita, é bom demais. Nada comeu nenhum ainda. Pessoal de mar não quer comer não. De matar é com. Frescura. Hum hum hum. De matar é com frescura. É. Hum. A bicha é boa. Claro se é. Eu gostei tanto. Vou comer até outra. Hum. Vou abrir com esse bicho aqui. A gente não sabe abrir não pessoal, pera ai que eu abri um pra tu. A gente não sabe nem abrir a bicha. É que delícia, olha isso aqui. É bom demais. Tem gosto de lagoste. Tem gosto de lagoste. Tem gosto de ojo. Gente, eu já moro aqui mais de 30 anos. É a primeira vez que estou comendo ojo. É a primeira vez mesmo que estou comendo. Primeira vez que eu como ojo. Olha o tamanho desse marisco. Olha o tamanho. Não, o marisco não dá para comer assim não. O marisco vai cozido pessoal. Olha o tamanho desse bruto pessoal. Experimenta ai se é bom. Que coisa enorme. Que coisa enorme esse marisco. Que coisa enorme esse marisco. É quase meio quilo. É o que? A ojo está se mexendo aqui na minha boca. Salva. Alimento. Isso é boa. Quero mais. Mais? Vou comer esse marisco? Um pedaço come outro. Marisco. Marisco lá inclusive. É? É. Não quer não? Tu não quer não? Ah, comer agora. Vou comer e botar aqui. O que eu quero é essa bicho. O pessoal de má presta está com nojo. Comer as bichas. Está muito bom. Aí. Depois eu vou ver no rio de a careta que ele fez. Ah, meu amigo. Ah, mas é bom demais. É bom. É bom demais, mano. Ouça. Abre o tabaninho. Abre o tabaninho. Abre. Esse aqui é o que está mais lindo. Hum? Não. Ah? Ela já é salgada A gente bota o limão só pra matar ela Pra matar ela? Ela fica se mexendo Mentira Fica nada de se mexendo não Aí já tem um aguinho aqui por dentro Meio escuro, não sei se é lama ou se é dano Essa é da bichinha mesmo De verdade é bem lentinha Olha lá e rocha Dá uma mexidinha pra Amagaiar aqui a gordura Hummm Eita, agora tá aquele limão Sacou? E eu também Mas é bom, é bom Hummm Se ela crua já é gostosa Imagina ela cozidinha Não é não Melhor é crua Tu acha? Ela tá natural É forte É forte Tanto tipo de vitamina tem nessa outra Tem ferro, fósforo, zinco É... latão, metal, até tudo É muito forte, viu? É Tem outro Ora, demorou Essa é grande, olha Olha o tamanho da jumenta Eita O que mais não é? Peraí Deixa eu botar uma pra nós Vou botar uma Deixa eu 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 botar uma Eita Não é fácil de abrir não, viu? Ela tá cozida, ela se abre só Eita, essa aí é grande, viu? Hum? Essa aqui tá quase meio químico. Um pouco mais. Vai pra cá. Pega aqui. Hum, já é boa, vai. Bora. Esse aqui é muito limão. Fiz cara feia. Hum! Ah, é bom demais. Fiz cara feia. Fiz cara feia. Fiz cara feia. Por causa do limão. Pode não. E é isso aí, pessoal. Vamos comer mais duas ou mais dez. Olha, não pode fazer careta, hein? Pode não. Vamos comer mais uma ideia aí. Se inscreva no canal, pessoal. E deixa o like, hein? Assim, leva o like. E vamos embora pra casa. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Eita, mano.